Pode chover, pode trovejar, o sol rachar que a vovó vai caminhar. Tudo é lindo em outubro em Belém do Pará. E saiba você que mora aqui e vive intensamente esse momento sublime. A Unimed tem o maior orgulho em participar. Valorizar mais a bela manifestação de cultura e fé e cuidar do paraense sempre será o nosso maior plano. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Belém.